Ó, eu tava dando uma olhada, e aí eu achei essa lá e falei assim, mano, deixa eu ver se tem alguém aqui transmitindo Cuphead, velho, e olha que good, ó, Chris Joy, que feliz que eu estou, né, e aí ela tá jogando e eu vi que ela tá pedindo aqui um help na placa de vídeo, né, e ela tá jogando Cuphead, que é um jogo tranquilo, né, velho, é um jogo relativamente tranquilo. Aí eu tava dando uma olhada, né, amante da arte, cultura pop, joga partidas aleatórias, converse, faça amizade, porque jogar sozinho não tem graça. E aí tem o setup dela, e aqui, ó, placa de vídeo, preciso ter uma, né, então ela tá fazendo live e jogando sem ao menos ter a plaquinha de vídeo, né, então eu vou deixar o link pra vocês e vamos fortalecer aí essa placa de vídeo ali, a meta dela, ó. Oi, vocês estão bons? Sejam muito bem-vindos à minha livezinha, espero, gente, obrigada pelo follow, uai, vocês são lindos. Gente, obrigada pelo, meu Deus, eu tô sem reação. A tribo chegou, ai, vocês são lindos, gente, se acolcheguem, sejam bem-vindos, nem vou jogar mais, vou conversar. Olá! Ai, obrigada, gordola, arrasou! Ai, obrigada, obrigada por trazer essas pessoas maravilhosas, quantas pessoas tem que ir? Mentira, 76 pessoas, vocês são lindos, arrasou! Sejam bem-vindos, ah, eu vou dançar, tô feliz da vida. Gente, obrigada! Cara, você joga o Cuphead, você joga o quê? Ai, não sei nem o que eu faço, eu jogo, eu não esperava, não tem nem roupa pra esse evento. Obrigada pela Gang, mano, ai, eu vou desmaiar. Vocês são, vocês são pessoinhas mesmo, né, não é boot não, né, senão, ó. Que abalo, né? Gente, obrigada! É um monte de bote, né? Meu Deus! Quantas pessoas, gente, eu vou me enfatar, eu vou jogar, não, não dá, não dá, eu vou jogar pra vocês, eu tenho que fazer alguma coisa. Sejam bem-vindos. Gente, gente, gente! Obrigada, obrigada pela Gang! Sai, florzinha, tô já, tô conversando. Gente, obrigada! Deve jogar melhor que o lindinho de mim e o bebê, né? Espero ver vocês mais vezes. Medalha, medalha. Nossa, sei nem o que eu faço, gente, a hype. Gente, é muita coisa acontecendo aqui! Joga, joga. Não vou conseguir beber. Ai! Qual que é a coisa? Gente! Gente, eu não sei se eu bebo água, se eu, o que que eu faço? Escreva-se, dê um presente ou os imites. Gente, gente, gente! Ai, minha pressão! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Não vou conseguir beber água, gente. Se bem que eu preciso de uma água, né? Tô mal, tô mal. Olha, jogos, bons jogos que dá pra jogar sem uma placa de vídeo, foda, né? Meu Deus do céu! Gente, obrigada! Vocês são lindos, vocês são lindos. Arrasou, arrasou! Arrasou, arrasou! Olha que gordo, né? Caraca, não acredito! Gente, muito obrigada! Por que tem essas musiquinhas do hip? Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu não tenho placa de vídeo! Agora vou comprar! Agora vai ter, né? Agora vai ter, né? Mentira! Agora vai ter, né? Meu Deus! Gente, gente, gente! Vem, vem! Vou mostrar meus cachorros pra vocês pra comemorar. Gente, gente, gorda, costela, olha! Tem gente aqui, tem gente aqui, dá oi, dá oi! Gorda e a costela, que beleza, hein? Gente, muito obrigada, muito obrigada! Arrasou, arrasou! Gente, eu tô muito feliz, Juana! Eu tô até com calor! Vem, vem, costela! Vem, costela! Vem, vem, vem! Gode demais, né? Tá vendo? Olha aí, ó! A Cris Joy, né? Quem quiser saber mais, ó! Vou deixar aqui, né? Tá vendo? Gode demais, né? A pessoa tá lá jogando um cuphead. Eu estou feliz, né? Estar feliz, estar feliz, tá aí, ó! Tá vendo? É pensamento positivo, né? Senhores, uma boa noite! Vocês falaram do Batatinha, né? O Batatinha Oficial, BTT Oficial, velho, né? Deixo um salve com o Batatinha, velho! Quem quer ver um CSzinho bem jogado, uma tela boa, BTT Oficial. Twitch.tv, BTT Oficial, né? Ex-jogador do Game Crashers, GC de Beto China, G3X, MIBR, campeão mundial do 1.6, bom contador de história, né? O Batatinha é God demais, um irmão aí. Ó! Twitch.tv barra BTT Oficial. Se você ainda não viu a live dele, vai lá e dá uma olhada, que vai valer a pena. Beleza? Estamos juntos. Até amanhã. Amanhã é nós novamente. Amo vocês. E fui! Amo vocês.